Progidor MT Lashaya, Privia, Jainla Porque 9, meia, 10, também é hora de levantar Eu tive que levantar 8 e meia, papai, eu não vou parar pra gravar live É, é, é a corda, né, Lamia? Ainda a corda reclamando, hein? Não, tem que explicar pro povo, né, que é a hora de levantar, a hora que tá saindo o evento, que foda A corda agradecendo, rapaz, a corda tarde, ainda tem que abrir live, que difícil Live de Dragon Ball, cara Live de Dragon Ball Mas qualquer outra coisa que não me interessasse, nem levantaria, eu deveria ir até a hora de levantar Mas com a Dragon Ball e Cavaleiros do Dia com GTA, coisa assim Algum outro jogo que eu não mencionei? Pô, aí sim, mas se é jogo que não me interessa e showcase deles nem levanto Hoje eu imagino que vai ser um evento um pouco mais especial, né? É que no primeiro trailer eu não lembro o que mostraram É que tá no mangá Você viu lá o vídeo que eu te recomendei Na sessão 4 Que lendo o mangá O mangá entrou em pausa, né? O mangá do Dragon Ball Super Por respeito ao grande Akira Toriyama Que me deixou no comecinho do mês Ah, então, por esse motivo aí, cara Eu imagino que vai ter alguma coisinha especial sobre ele no evento, hein? Um evento curtinho, mas eu imagino que eles devem lembrar do Akira De alguma forma O rapaz da sessão 4 comentou no outro dia o seguinte O Akira Toriyama já participou do próprio anime Com ele mesmo, né? Conversando com o personagem, né? É... Por que não botar o personagem que ele criou Mais conhecido do... Que ele fez? No clássico Voltar Pra poder... Ter uma homenagem a esse personagem Usando ele O personagem a ele Vamos ver Que eu só... Pra ver, né? Porque tem... Muita coisa pode ser Tem vários personagens que ele botou Parecido com ele no... 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 No anime O que ele criou, né? Do Resident Evil, né? Que tu botou ele também várias vezes, né? No... No... No Resident Evil, né? Mas, cara, isso aí é comum de acontecer, né? Sempre que tem uma partida de alguém Geralmente o estúdio, as empresas fazem uma homenagem, né? Tu não viu lá o Horizon, lá? Sim, né? Teve homenagem Vários jogos têm homenagem Ainda mais do Akira, né? Que é o coração do Dragon Ball, cara Criador de tudo É o pai do Dragon Ball, né? Eu imagino que vai ter alguma coisa assim Se não fosse nesse evento É... Pequeno Que vai ser de 15 minutos Tá mais grande na minha tela É 15 minutinhos só o evento? Bem curtinho isso aí, né? É porque eu só vou mostrar só Gameplay E algumas coisas Mecânicas novas Eu, sinceramente, não chamo nem de evento isso aí, né, cara? O pessoal tá tendo o péssimo costume, cara De chamar... Esses vídeos curtos aí Que as empresas colocam de evento, né, cara? Showcase Nossa, totalmente diferente que é um evento showcase Parece que a nova geração não conhece que é um grande evento Como foi um E3 no passado e tal, cara O pessoal acha que esses vídeos curtinhos de 15 minutinhos Ah, é um evento Não, eu sei pra mim não é evento não É só uma atualização Com novidades, né? Parecido com o que a Playstation faz no Stay Off Play Apesar que o Stay Off Play chega a ser maior, né? Geralmente tem o quê? 30 minutinhos ali e tal E a Sony mostra várias coisas no evento No Stay Off Play dela, cara O Stay Off Play dela são 20, 30 minutos O último foi do 40 É, a listada tem bastante coisinha lá, cara E falando isso, até mais Vê que tem o seu Play deles Esse Dragon Ball aí, cara Ele vai rodar o quê? Isso é uma nova geração ou o Play 4 também? Essa é a boa pergunta Tá, tô perguntando pra um fã O que você tem a dizer? Não sei Não sabe, cara? Não tenho certeza Eu imagino que vai rodar no Play 4 também Só o jogo do Akira Toriyama lá O Sandland Que chega agora em abril Que vai rodar no Play 4 Vai só o Play 5 Só o Play 5? É É porque é aquilo, né, cara Tem muitos jogos aí na nova geração Tá vindo só pra nova geração Tá flopando Não tá vendendo bem, não, cara Então eu imagino que esses estúdios aí Tem que tomar cuidado Com o investimento que você tá fazendo Pra colocar numa base Que não é tão grande ainda Grande é, mas não o suficiente, né? Porque assim São 50 milhões de Playstation 5 Que vendeu E desses 50 milhões aí Quanto será Quanto será, né, que são fãs de Dragon Ball Pra comprar esse jogo Entendeu? Ou de Fórmula 1 Porque o Fórmula 1 24 Ou só tá Play 5 também Fórmula 1 também é só Play 5? E olha que é um jogo É, nichadão É, nichadão Isso aí são as empresas, né? Querendo empurrar a nova geração também já Mas é aquilo, cara Os caras que tão fazendo Eles que se virem aí, né No marketing deles Da forma que acha melhor, cara Criar meu jogo Hum É, bom porque o jogo vai ser Play 5 E Play 6 Pra dar um exemplo, né? É O Play 5 eu botaria com muito lag E tão pesado que o jogo vai ser Botaria com problema de resolução Se querem Que não trave nem nada Vai pro Play 6 É o mesmo caso É o mesmo caso do Play 4, né? Cara, vou colocar um vídeo hoje Daqui a um pouco, cara Falando sobre Playstation 5 Pro, né? E GTA 6 Tão comentando Que o jogo pode nem rodar Na resolução nativa, cara Com FPS no máximo Que não vai ser capaz Normal, né? No princípio normal Não, no Pro No Pro O 5 vai rodar em 30 FPS O base, né? Já o Pro Tão dizendo que nem o Pro Vai conseguir, cara Porque parece que o GTA Vai ser um jogo Pesadíssimo Muita coisa ali Naquele mundo do GTA E pra rodar em 4K Na ativo 60 Cravado Vai ser complicado Tão comentando E o... Tá, puxa pra cá Tô quase acabando Minha Thumb E aí Cara, tem que ver isso aí A gente não viu na prática, né? Vamos ver Isso aí são Isso aí são pessoas comentando Agora, na prática É outra conversa 10 minutinhos Tem que ver Como é que vai ser na prática Eu imagino que eles vão conseguir Rodar assim, cara Ativo e 60 Eu imagino Mostrem aqui nesse evento Jiren Topo E... Caulifla Caulifla Pra que não acompanhe A Dragon Ball Super Ela é... Lá do filme menino do Goku Caulifla Do... Caulifla, elemento Ela é... É... O universo 6 Do universo 6 O universo gêmeo Do universo 7 Do Goku Então, né? Vou te falar Que eu não acompanho, não, cara Então, você tá fazendo Muita coisa Olha só Pode você Entrar em contexto O universo 7 Do Goku E o universo gêmeo É o 6 Então O... A contraparte do Goku É Caulifla E quem dubla Caulifla No anime É a Flora Paulita Caramba É... Uma dobladora Que ela fez Em... Detrás de Ficamos em Ruma A... 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 Cara A... Cara E... Ela também fez A irmã do... Alex Hunter No FIFA Vou te dizer mais Uma das frases dela No anime Foi assim, ó E aí, vovô Vai me encarar? Que ela tem Falando pro Goku Chamou o Goku de vovô? Aham Ah, porque o Goku Ele é vovô mesmo Ele é vovô É, trevido Ó, avião Ó, avião Já gravei, cara Já gravei, cara Os caras pensam que eu tô gravando Já gravei, cara Pode pegar aqui Da minha live Pro teu vídeo de amanhã Já gravei Tu vê? É hora de eu gravar, ó Entendeu? É o cara do ovo O avião, cara É o que eu falo na live A galinha também? Pessoal pensa que é zoeira, cara Que eu tô zoando Mas não, cara Eu moro perto de uma base aérea Que passa muito avião Helicóptero A jato também Mas o segredo É gravar mais cedo, cara Ele vai escolar da manhã Nem tanto Um pouquinho mais cedo só Sete minutos Eu tava tão assustado A noite que eu levantei E botei o alarme Alarme pra quê? Pra esse videozinho Que vai ter aí? É Ah, ele tá brincando, rapaz Esse videozinho Na hora que termina o evento Ele vai ter inteiro Com resolução máxima Na internet Sim, mas lembra Que eu gosto de gravar tudo No momento que tu tá saindo Se não depois Com o pé atrás Igual os eventos Da Microsoft Lá é tudo vídeo gravado, cara É até melhor Que dá pra pausar Comentar Negocinho curto assim Eu prefiro vídeo gravado, cara Deixa eu melhor Eu vou pegar depois em... Eu vou pegar depois em... Não abandonar assim a produtora Ela é mais organizada Que a Sony A Sony tem 11 estúdios Não consegue entregar nada E agora você falou Pra mim ontem Que tão arrependido De ter comprado a Band Tão, tô arrependido, cara Não entregou nada, cara Só veio atrapalhar Falaram lá do jogo Da Nouridog, né O jogo cancelou O que que eles fizeram? Entregaram de bom Até agora, nada O Destiny Parece que o Destiny Tá em queda também Então A DLC que lançou Do Destiny Não foi muito bem Não lançou ainda não A última DLC Tô falando Que lançou A última Não foi muito bem Já teve uma queda Nas vendas também Então O bug não resolveram ainda não Entrando no Play 4 Pra baixar Era no Play 4 Pra depois Saiu no Play 5 Pra desbugar Lembrando que ele era Eu adoro Jogos de Dragon Ball Jogar garoto Fiz um teste Jogando ele Gostei Jogar paninho muito Do Do Raditz Não mostrei Tô adorando Dragon Ball Não dá nem pra perceber Tu falou que não dormiu Pensando nisso aí Dá nem pra perceber Bom Acabou a minha Tambineu também Só aqui Lembra galera Lembra que ele não Botar em Toro Live Não Ele vai estar Daqui a pouquinho Indo pra um compromisso É Vou buscar minha filha Na escola Que ela sai 11 e 15 Vou sair daqui de casa 11 horas São 10 e 56 Quase na hora De buscar ela Porque ela não sabe Vim sozinha ainda Tá aqui Tá pronto Puxa pro canal Agora Tem quantas pessoas Vendo aqui? Não me mostra Não consigo ver Quantas pessoas Estão assistindo Ó Não sei se Tá ouvindo Meu PC aqui Colocar um trechinho Aqui Fala pessoal Elemento Cenário Com mais um vídeo Tá ouvindo aí? Não Tô vendo Aqui A tela da Bandai Que tá 3 minutos Pra sair no ar Ah beleza Então Quero escutar aqui Tranquilo Então As principais notícias De games E hoje Vamos começar Falando De novas Informações Do Playstation 5 Pro Uma delas É que a Sony Praticamente Confirmou Os vazamentos Que estão circulando Nos... Tá ouvindo aí? Tá Eu perguntei pra você Rapaz Tá ouvindo aí? Tu falou Não Tô ouvindo não Tá compartilhando Ou ia colocar o áudio No talo Ia colocar o áudio No talo Ainda bem que Deu um grito Eu escutei Alguma coisa De fundo lá Eita Deixa eu ver se tá com notícia Nova cena aqui Tu falou que não tava Escutando nada Pô Não é que não tava Você não tinha O cara do play Deixa eu ver se tá sendo Alguma coisinha nova Aqui Nada Nada Saiu uma notícia aqui Que me deixou Meio puto Tá ligado? Pessoal do GTA Os funcionários lá Estão dando Uma migué Pra ter que trabalhar No estúdio Dizendo que vai ser complicado Que tem uns lá Que tá meio doente Não queria Pode atrapalhar a produção O negócio ali Tá triste Esses caras aí É muita reclamação Desses caras Pra ir trabalhar Dentro da empresa Muita frescura É muita frescura Que vai chegar no PC Em 2005 Não tem nada novo Aqui não Olha lá Funcionários da Rockstar Preocupados com a produção Do GTA 6 Como a Rockstar Se injure ali Eles vão ver Só Vai começar Em qualquer momento 60 segundos E eu vou dar uma saída Agora Certinho Eu tenho que ir lá Buscar A menina lá Daqui um pouquinho Tô por aí Bora ver Marquês Na hora que eu chegar Tu me fala Como é que foi o evento Se teve a data De lançamento Se teve o começo Da pré-venda Igual tu falou Que vai ter Eu acho que não vai ter Tô zicando Eu acho que não vai ter Eu acho que sim Vai ter Então beleza Então Daqui um pouco Tu me fala Quando eu chegar Até mais aí Você pode conferir A live Depois na Twitch Não Tu vai me falar Abraço aí Até mais Então bora lá galera Continuando aqui Fecha Fecha É Vamos ver Nosso vídeo Vai começar Vai começar Aí está Aí está Começando A estrela Da Bandai Aqui É Estou empolgado Empolgado Vamos ver aqui Vamos começar, vamos começar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TREMBLE A POLice VIO PAPE shows to the horror of hell EMAIL Final Issue Speed Commode Commode DRAGON BALL GAMES BATTLE HOUR 2024 ドラゴンボールスパーキングゼロは単なる新作のゲームではなく 欧米では武道会展開地として 日本およびアジア地域ではスパーキングでおなじみのシリーズ最新作となっております そして本日はバトルシステムに関して 初公開となるゲームプレイ映像とともに そのユニークなメカニズムを明らかにしていきたいと思います それではまず悟空とベジータによる激しいバトル映像を見ていただければと思います どうぞ カカロッタ! 私はこの日に攻撃をしています これはベジータの人に対することです O que é isso? Que legal, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Os inimigos morreram! Deixar isso rapidamente. Não pense que você pode entrar no meu processo e apenas ir embora. Você não pode vencer. Você não pode vencer. Você não pode vencer. Parece que você se acordou de um monstro bonafide. Ele está animado até. Faga do poder. Vamos ver. Eita. Eita ferro. Você pode ver que a carota também está aí. Olha. Ei meu Deus amado. Vídeo progresso. Descubra de 10 segundos. Descubra de 20 segundos. Veja o live stream agora com o live chat. Você vê aqui uma coisa. Vídeo progresso 6. Vídeo stream agora com o live chat. Vamos fazer. Vídeo progresso. Vídeo progresso. 12 minutos. 20 segundos. 13 minutos. Vídeo progresso. Vídeo progresso. Vídeo progresso. Vídeo progresso. Vídeo progresso. Vídeo progresso. Não pense que você pode entrar minha crossroads e só ir embora. Vídeo progresso. Você não pode ganhar. Eu não sei se eu vou fazer um japonês, porque eu não sei se eu vou fazer um matão Eu não sei se eu vou fazer isso Vamos ver Os personagens estão agora, confirmados Vamos ver aqui uma coisinha rápida Play 5 só em Xbox e Steam Play 4 se fu É Então galera, aqui está as DLCs do Eu vou... Eu vou... Dica garoto Então eu vou ficando por aqui então É, agradeço a todos por me acompanharem Eu vou deixar vocês com uma batalha aqui O Goku vai ser medita no comecinho aqui do vídeo, né? Então eu vou ficar por aqui com esse pegacinho aqui Então, bora lá Vamos por aqui então, nos vemos no próximo vídeo Valeu galera, falou Fui Vamos lá Iniciar Jamele Pesquisar Jamele Pesquisar jamele Pesquisar jamele Pesquisar jamele Excipi Viso de tarpa Projeitar M.T. La Shia Previa, jamele OBS28.1.2 Windows, perfil Float a interromper transmissão Tremble before my power! I'll show you the horrors of hell. Now perish along with this planet!